Pronto, Edneu Batu, chegamos aqui na Parnaíba, hotel, olha ali, hotel cívico. Estamos chegando aqui, para daqui a pouco o passeio no delta do Parnaíba, são 6 horas da manhã. Já vamos entrar aqui no hotel, olha aqui. Muito bom hotel. Hoje, 23 de julho de 2022, olha aí, pessoal, só artista, hotel cívico aqui na Parnaíba. Olha a torcedora do Ceará e do Vozão. Estou aqui no hotel. Nossa, e a luz de manhã cedo. Aqui é a ala dos quartos, aqui é o segredo dos quartos, aqui tem quatro, aqui também tem mais quartos. Muito bacana, aqui também tem nossa sala de recepção, tem mais quartos subindo, tem pessoal que está lá em cima. Daqui a pouco a gente vai no café, vamos voltar aqui para mostrar aqui, mostrar aqui, é isso, hotel Parnaíba. Daqui a pouco a gente mostra direito. Lá para o quarto, meu quarto, mostra meu quarto. É eu e o Ivan, ficamos eu e o Ivan no quarto, dois roncadores, olha. 108, 108, 108, 108, eu e o Ivan. A luz aqui é automática. Aqui é o nosso quarto, olha. Aqui é o nosso quarto, olha aí. Nosso quarto. Televisão. Temos quarto aqui, fica aí aqui. Diga aí, Guilherme, olha aí, daí? Quarto lá, chibata. É, deu certo? Aí. Já está pronto o café da manhã, vamos já lá. Vamos lá no café, vamos lá no café. Até a gente, viu? Aí aqui a gente volta, né? Volta aqui, é isso. Vou mostrar aqui um pouquinho do hotel. Agora de manhã, chegamos agora. Agora de manhã. Salve-engano. Onde é? Aqui fica o local da piscina, aí. Vamos passar aqui. É, daqui a pouquinho, aí. Se eu fui pobre, eu não me lembro, aí. Aí, tá aí. A piscina aí, ó. Aqui é o local. Ah, achei o café da manhã, né? Vamos lá, vamos ali, ó. Já li, só que a gente vai por aqui, vamos por aqui. Aí, vamos lá. O Guilherme está preocupado com o café da manhã, né, Guilherme? Vamos chegar lá, Guilherme. É pra cá, pra cá. Tem que ir pra cá. Café da manhã é pra cá. Aqui já é. Aí, café da manhã é aqui. Café da manhã. Olha, Guilherme, chegando. Aqui é o café da manhã. Aqui é o café da manhã. Aqui é o café da manhã. Agora, o Guilherme, chegando aqui. O Jair também, nesse café. Então, o programa postou um pouquinho do hotel. Aqui é o café. Agora, o normal é a gente, agora, tomar um cafezinho, né? Aqui é o café da manhã. Aqui é o café da manhã. Obrigado.